Hahahaha 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 Olha o pau quebrado Hahahaha Minha talibã Hahahaha Hahahaha Deixa eu ver aqui rapidinho A gente pode ver uns vídeos Na internet Mas vou falar pra vocês como Jogo do bonevo Pô abrir o navegador lá A gente fica vendo o vídeo lá De boa, aí vocês escolhem o que vocês querem que eu reaja aí No Jogo do Bolívar Vai ser maneiro, vai ser maneiro que eu vou fazer aqui agora Não vou jogar o Jogo do Bolívar Vocês vão ver o que eu vou fazer Aguenta aí, vai ser uma parada mais louca Que vocês vão ver na vida de vocês Aqui é o navegador Qual canal vocês querem que eu assista? Deixa eu ver se tem Facebook Tinha que ter né Pra ver a live do ratão Ah não tem Qual canal? X-Racing Vamos lá, vamos ver junto comigo Manerasa que eu to fazendo aqui agora No Jogo do Bolívar No Jogo do Bolívar X-Race Aí ó Quem é o badido? Ih mas chegou a polícia Brabíssima Eita frio Ué, não to entendendo Não entendi porra não Mas vocês entenderam? Ah isso é chato, aguenta aí Vamos arranjar um outro Sustos? Galera quer sustos Brabíssimo Vamo ver aí Aí tá fazendo merda né meu parceiro Será que o maluco vai vir me matar? Porque eu não to na Deep Web Eu to aí vendo o vídeo Caraca maneiro Caraca maneiro Tá maluco 200km de uma moto velho Olá, tudo bem? O que foi isso velho? Nossa mano bateu na mão dele velho Que que foi? Foi um pombo? Foi um pombo? Caraca maneiro O maluco bateu num pombo Caraca maneiro Puta que pariu Quebrei o dedo Quebrou não Quebrou não Quebrou não Só uma bobeirinha Quebrou aqui hein Quer ver ó Oi Pó é maneiro Pô sacanagem Ó Moleque freou No carrinho Ai véi Ô cara fora do nada lá véi A culpa é do arrombado Eeeeeeeta Joga a seta Joga nada Aí sim hein Ah eu quero passar Não, tá tudo bem Tá tudo bem com você mesmo Aí foi Aí foi fino Mas tem que ligar a porra da seta né tia Ela ligou a seta eu não vim Brabíssimo Eita pombo quase que Quase pegou pombo Aí será que essa deve ir por aqui esse vídeo rapaziada Se acontecer alguma coisa doida no trânsito Eu vou colocar aí pra vocês Igual eu ando colocando Que vocês gostar Nossa mano Olha o cachorro véi Aí não O negócio de cachorro aí é pesado Eu tava falando agora Que se acontecer alguma coisa interessante Eu vou colocar aí pra vocês Veio do seu mano É um babacão Ah vai bora campeão Cacereira Tá baseada Amanhã Sabadão Vou ver seu nosso Conteudo novo no canal aí Boa Vai esperar Foda né mano Dá certo Acho que já pode ir E aí tio Não é assim não Valeu Pediu desculpa Tá vendo? Às vezes é melhor isso ó Fabio ó Viu que tá errado Pediu desculpa Entendeu? Boa Aí sim Aí é filo filo Eta Ia ié Filé na puta Deixei Deixei Sa tebi Modliu Faleceu Tudo duro Versus Holyfield Melhores momentos Vamo ver Esse ano todo duro e regional do Holyfield participavam do programa Bom Dia Caralho eu conheço Na realidade eu só vou bater na boca Pra ele engolir toda a páfia dele Pra nunca mais ele falar bobagem Toda vez que eu ir pra cima dele vou jogar na boca Caraca mano Essa é uma das maiores rivalidades que tem no Brasil mano Tudo duro versus Holyfield Espera aí rapa Espera aí rapa Vou bater na boca dele rapa Vou acabar com o dia de vida dele Agora a coisa ficou pessoal Vou bater nele dentro do ringue E vou bater fora do ringue também Ele ficou lá de vacilo com os dentais dele Aquele espírito tipoico Aí eu mostrei pra você de mesa Quem? Tudo duro na linha Alô? Alô? Cadê meu defunto? Cadê meu defunto? Que é isso? Quem é que tá aí? É tudo duro Matador de baiano Cadê meu defunto? Eu tô aqui Defunto Quer dizer que você ligou pro meu patrão Pra falar que é Que ia me matar Vou me matar Olha meu Olha 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 Eu já até conversei com meu patrão Pra trazer você aqui Não Pra na Pra aqui Logo no mês de janeiro Vai ter uma conversa aqui nesse contrato Fala bem o que quer Eu consigo fazer aí Eu vou dar na sua cara Vou lhe matar Oi Você tá com França ainda Com França ainda Sua esposa com França Dentro da Bahia Tem muito homem Cara Olha Deixa um dia pra você Caralho Aliás Você é seu patrão Que se meter vai apanhar também O que? Vai apanhar também Vai apanhar também Ei 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 A porra eu me rockei agora não caralho Ai 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 É doida Deixa eu ver Ele tá me despedindo A peça dele O que? Ai 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 Vai apanhar Ai 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 acağ Ai 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 Eu vou falar com você mesmo Eu só vejo a gente conversar porque É as coisas que o que tá dizendo ai Mais de nada É o último recado da Volley Field, eu disse que ele é defunto e eu vou massacrar de sete assaltos, no oito eu vou matá-lo. Caraca mano, olha só a graça de morte em rede nacional mano. A luta pra valer, Todo Duro ganhou. Uma vitória de Todo Duro tão arrasadora que ele perdeu até a noção do tempo. Eu estraça aí e vai de ré. Primeiro Ronde. Primeiro Ronde. Primeiro Ronde. Primeiro Ronde. Ao todo, eles se pegaram seis vezes. Três vitórias pra Todo Duro, três pra Volley Field. Ah mano, que isso, sério? Mano, eu não sabia que era desse jeito, velho. Estranho, um caixão. Um caixão, porque agora eu estraça ele de uma vez, mato ele de uma vez, agora ele vai ficar aqui de uma vez. Vem, vem a bagagem, seu milhado. Não vem razão pra dizer que ele vim. Vem a bagagem, vem a bagagem. Eu quando vejo ele, tenho vontade de matar, matar um milhado assim. Tenho vontade de bater, bater. Eu vou destruir com você, velho. Eu tenho raiva de você. Porraço, mano. Vamos lhe bagazar os seis rondos. Mano, que caralho só do nosso país, velho. Na moral. Porraço. Aí ele tava falando muito besteira. Dele não é tapa, que até hoje tá na história essa tapa. Faz 17 anos, até hoje ninguém esqueceu essa tapa. E o outro tá falando muito agora. Caralho, viado. O outro, sabe? Nem no rolê-feet da Bahia, que não tem jeito. Aquele é um psicopata. Aquele é onde se encontrar, o pau com, velho. Se ele aparecer ali, eu já vou atolar logo daqui. Pau com o barulho. Ele estava no mercado. Teve outro aqui na Rede Globo, que tava Rebanjui no meio. Rebanjui é louco, ficou no meio. O negão lá e o carro. Foi ele, rapaz, dizendo que o baiano não prestava. Ele disse, ah, os baianos tudo não prestam. Ele já vai no palco do Brasil. Mas eu sou baiano por três dias. Ele já me ofendendo. Aí eu confessei mais dele. Quando o negão se encostou, velho. Eu tirei o rebanjinho do meio e atolei. Eu levei o murro na boca, que até hoje o meu dinheiro tá caindo. Mas quebrou tudo dentro da Rede Globo. Foi muito pau. O reposso negado sabe o papivo. E é doido o repórter saber que aquele negão ali é psicopata, é doente. E ficar no meio um repórter desse tamanhinho, velho. Novo desafio à vista. Olha isso, velho. A luta ainda não vai acontecer aqui. Só um bate-papo, né? Uma conversa descontraída. A gente começa cumprimentando o pernambucano todo duro. Bom dia, todo duro. Olha os caras humildão, velho. Tá tudo bem? Tá preparado pra luta? Tá bem. Pro desafio? Faz três anos que eu desafio o Holyfield. Então, ele agora, sem ver, ele tá agora. Demorou demais pra você? Demorou bastante. Não, não. Porque você amarelou tomando porrada. Sim, essa luta só por causa de questão de treinamento. É uma hora boa da minha vida. Você não fique me incitando. Não que eu limpe a mão aqui dentro. Não, não. Calma. Deixa eu só vir aqui. Deixa eu só vir aqui. Eu digo a você. Deixa eu só dizer aqui o local. Espera aí. Gar Mob, cara, cara, cara. Luciano, todo duro, curte na Bahia. Eu tenho um sério problema com o Pernambuco, mas tudo bem, tudo bem, mas eu vou agachar você. Mas por que não pode nem olhar um para a cara do outro, civilizadamente? Esse cara é covarde! Por que é covarde? Bate a traição, rapaz. Foram seis lutas, você ganhou três e ele ganhou três. Isso aí é mentira. Por que é mentira? Eu posso trazer todo duro, sem briga. Olha, vamos ver. Você vai morrer na minha mão. 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 Parou. 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 Você me prometeu. Agora você é maluco, rapaz. Parou. 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 Rodrigo, agora não vou conseguir segurar os homens não, a luta pra valer vai ser dia 11, de agosto. Ai, caralho, meu, passando alto. Já seguraram os dois aqui, valeu. A porra, caralho, não, não.